É esse aqui. Segredo, senhores. Ó. Mágico. Mágico. Mágico igual o treino que vocês vão ver hoje. Treino de braço. Nós vamos fazer hoje exercícios conjugados de bíceps e tríceps. E vocês vão acompanhar, pegar as dicas para vocês aplicarem também em casa. Mais um dia com o mestre. Isso aí. Let's go. Duas. Ok. Aí, pessoal. Começamos o primeiro exercício. Rosca direta no cabo. Tríceps pulei com a barra V. E aqui o mestre tem uma dica importante para vocês a respeito da barra para a rusca direta. Eu gosto de pegar na bíceps, principalmente na bíceps, uma barra W. Uma barra curvada, né? Por quê? A barra reta, ela é no anatômico com o seu braço. Então, pega um punho. Em uma hora, você vai tomar uma dendinite aqui, né? Vai começar um duazinho. Gente, vocês vão sofrer porque ele demora para... Uma dendinite é uma coisa que pode até ficar grônico para evitar isso, gente. Pega uma barra W, uma coisa curvada. Até uma corda, uma doa, você queima a barra reta. É isso aí, irmão. Essa é a dica. Já lá tem a dica. Anatomicamente, você já vê que o seu braço não fica assim, né? Então, uma leve curvatura para evitar lesões. Vamos lá. Ok. Por que os exercícios conjugados? Experimente, gente. Se você faz bíceps e tríceps juntos, você está concentrando a circulação de sangue aqui em cima. Então, o bump é absurdo. Absurdo. Você não vai conseguir atingir um bump igual se você faz primeiro bíceps, depois tríceps. Você não vai atingir. Fora disso, se você está com... Vamos falar... Pouco peso, pouco tempo, tá? Porque se você acelera o bíceps e tríceps, você faz em 45, 50 minutos. Quatro exercícios, quatro cenas cada um. Então, você faz esses seis exercícios para bíceps e tríceps juntos, né? O suficiente. É um treino, experimenta. É um bump, é um pouquinho transitivo porque pega um pouquinho o quadro cardiovascular, né? Porque você está fazendo os dois. Então, você tem menos descanso. Vai pegar um pouquinho de respiração, mas é um bump e não tem igual. É surreal. E uma coisa que eu notei também, mestre, às vezes, quando você faz o bíceps primeiro, você chega no tríceps já um pouco cansado, não consegue dar a mesma ênfase do que você deu no primeiro. Ou se você começa com o tríceps, depois você já vai para o bíceps um pouco cansado, então os dois, vai pegando os dois juntos. É uma coisa gostosa, porque todo mundo gosta do bíceps, né? Tanto que você sente esse volume, esse papo, é muito bom. Dois. Ok. Qual exercício é bom para juntar? Não existe exercício bom para juntar, uma melhor ou uma pior. Gente, precisa se adaptar na academia, né? Eu não vou pegar agora uma máquina de bíceps lá atrás, o tríceps aqui, até o ponto vem para cá, já está ocupado, né? Então, é sempre estressado. Pega uma coisa, não é confortável, é... Prática. Prática, exatamente a palavra. Então, eu peguei aqui, primeiro, uma crôsula pequena, batendo juntado, ó, bíceps aqui, tríceps aqui, ninguém vai me encher o saco aqui para eu pegar essa barra, porque eles estão fazendo, ó, está usando. Depois eu vou olhar, ó, tem uma máquina aqui de bíceps, tem outra aqui de tríceps, normal fazer agora, porque tem muitos exercícios de bíceps. Muitos exercícios. Muitos exercícios. Então, ó, usa a cabeça, né? Ele vai fazendo, inventando os exercícios, não inventando, juntando os exercícios. E, ó, primeiro, o pump já vem, hein? Você também tem duas opções. Se você não consegue segurar a barra, porque o antebraço não aguenta, mal abre, às vezes você até conseguir usar os treps, tá? Amarra as treps. Ou, como eu coloquei lá no pleno, eu peguei um magnésio líquido, também, porque dá a firmeza, tá? Você não escorrega, tá? Então, não, também é. É roxo e só dica, gente. Só dica. Certeza que se você colocar na internet, você acha? Esse, sim, esse tem na MercadoLivre, tem. Magnésio líquido. É a última, galera, vamos? Ai, meu Deus. Quantas repetições? Até ele não aguenta mais, entendeu? Então, não tem, ó, 10, 12, não, até ele não aguenta mais. E, ó, agora no meio físico ele está roubando, gente, é a última série. Carga máxima, tá? Deixa ele roubar um pouquinho, tá? Fui. Uma, é ela. Ótimo. Ótimo. Essa é a Cisus. Rosca, apoiado, máquina, tá? Junto, como uma, uma tríceps, francês, a máquina também. Nós temos aqui na Ironberg, muitas máquinas de tríceps e tríceps, que vocês vão ver hoje ainda, vou usar várias. Então, eu primeiro fui lá no cross, é uma, substituindo uma rosca em pé, né? Mas não acabo, agora vou fazer uma aqui, apoiado, mas aqui na rama, junto com o francês. Primeiro, sempre mais leve, pra ver a carga, e eu vou aqui. Fechando. oi, 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 oi. oi, oi. Contrai comigo, contrai comigo, isso, na final, uma, vem, 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 vem Deslige, devagar, desce, devagar, empenho, flex, duas, uma, não é, tá bom, nossa senhora, o braço já não, não dó muito, olha gente, aí não, tá duro, eu nunca fiquei com uma, com uma densidade assim, nunca, vai, dois meses hein tropa, vamos ver daqui dois anos, vamos fazer uma rosca, sentado, alternado, martelado, martelado significa, começa aqui embaixo, com a mama girl, com o martelado, sobe aqui e vira, e joga o ombro um pouquinho para baixo, para conseguir fazer essa contração, puff, tá, aqui se vocês fazem esse exercício, ela já pega bastante antebraço, por causa dessa rotação aqui, então me pergunta, ah precisa fazer antebraço? Pode fazer, mas se você faz, se inclui esse exercício em você, na sua rotina, você não vai precisar, tá, então vamos aqui, você vai ver a carga, não vai ser alta, porque já tá, o píceps já tá cansado, tá cansado, tá calma, existe um vídeo com o cariano, né, eu fiz essa também, esses treinos, ele pegou 12 quilos, o cameraman dele, Maurício, falou, porra, sou 12 quilos, o Renato ficou puto, ele falou, você vai tomar no cu, eu tô cansado já, você vai ver, já 12 quilos aqui, 14 quilos, é, é pesado, tá, você vê que o braço já tá, tipo, fica aberto automático, né, síndrome da dorsal, o pessoal fala, o pessoal fala, mas porque já tá cheio de sangue. Deixa o peso cair em cima de você, mas você vai contrair junto, tá? Aí, ele não vai soltar lá em cima, ele não vai relaxar. Isso. Uuuh! Hierra! Hierra é só. Hierra é só. E aí. E aí. Isso. Vamos. Uma cala. Você começou direito, né? Isso, mais uma, vai. Mais uma aqui. O que que eu vou fazer junto aqui? Aqui, se você tá sozinho, faz agora um tríceps francês aqui. Mas nós fizemos isso lá na máquina. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui pra fazer paralelo. Tá? O que que tá aprendendo? Você vem aqui. Segura aqui. Coloca só. Calcanhar lá em cima. Esse você acostumou no exército. Aqui você vai fazer 300. O braço já tá... Parado já, mestre. Estende mais até. Isso. Estende. Uh. 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 Uh! Puxa! Puxa! Rab! Bom braço! Ontem você falou que acha que você está meio flat, né?! Ah! Hoje eu mudei de ideia! 1, 2, 1, 1. Não, não, não. O que você está fazendo é o que você está fazendo. Aqui, gente, o último exercício aqui, na Crossover, no bíceps, no cabo, pode fazer com o dumbbell também, com o pé, tá? Livre. Esse exercício aqui também pode fazer com o dumbbell, pode ser unilateral, pode ser junto, tá? Ih, tá? Whip. O que é isso? É um pouco mais bom do que o homem, né? É verdade, né? Não, mas faz sim, é. Duas. Uma. Ótimo. Mais um dia. Espera aí que eu estou... Pode gravar. Pode gravar. Coração está milhão. É isso aí, trova. Mais um vídeo para vocês. Treino de braço completo. Pega a dica, faça em casa. Aplique os conhecimentos. Claro, para cada pessoa é um número de repetição. Vai depender do quanto você come, do quanto você segue o plano. Mas são exercícios bons. Você pode aplicar em casa uma aula de um dos melhores treinadores do mundo. Para você. De graça. Deixa um like no vídeo. Se inscreva no canal. Deixa aquele comentário de motivação. E conta depois para a gente. Se vocês estão aplicando os treinos que vocês viram aqui. Se está gostando. Deixa aí nos comentários. Tem vários. É, ontem fizemos os treinos de peito, né? Hoje já o rapaz escreveu para mim. Putz. Eu fiz o treino de peito de vocês ontem. Está bem compacto. Nada, putz. Você não tem preço, gente. Não tem preço. Aproveita. Então vai. Vai lá. Entra no canal. Escreve. E vai. Pegue as ticas. Pegue as coisas que vão para você. Obrigado, mestre. Obrigado, gente. Estamos juntos. Temos mais. Temos mais. Aguardem. Os próximos de perna. E, senhores. Aí na descrição. Todos os meus parceiros. Utilizando o cupom BRENO. Vocês vão apoiar muito essa caminhada rumo ao PRO. Obrigado pelo apoio. Vamos para cima. Missão dada é missão cumprida.